Exclusivo, depois de ter o passaporte e a carteira de habilitação apreendidos e ser impedido de deixar o país, o médico das estrelas quebra o silêncio. Em uma entrevista reveladora ao jornalista Roberto Cabrini, Herbert Gauss Jr. fala sobre a sua condenação e se defende das acusações que pesam contra ele. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. O Médico dos Famosos, o Médico das Estrelas, em seu momento mais crucial. Quem é ele? Sua idade? Vou completar 71 anos. Quem é o Dr. Herbert para a senhora? Um monstro, meu maior pesadelo durante 25 anos. Ele acabou comigo, me mutilou e ele simplesmente deita a cabeça no travesseiro e dorme. Para que fique claro, será que em algum momento o senhor não privilegiou a quantidade de lucro em detrimento da qualidade? Não. Não, não e não. E por que responde a acusações tão graves? Você passa a mão, tem um monte de ponto, tanto nos braços quanto na mama. Ele roubou minha juventude, a minha autoestima, eu tinha apenas 17 anos quando eu procurei, era só reduzir minha mama, porque eu tinha uma mama grande, e ele acabou com tudo isso. O que o senhor diria para as pacientes que dizem que o senhor as mutilou? Mutilação é um termo muito pesado para uma cirurgia que não deu certo. Por que já foi até mesmo condenado? Qual é a culpa do Dr. Herbert? Fevereiro de 2024. O Tribunal de Justiça de São Paulo ordena a apreensão do passaporte do médico e proíbe de deixar o país. Sua carteira de motorista também é bloqueada. Os desembargadores determinam que a ordem de restrição seja incluída no sistema de tráfego internacional da Polícia Federal. É o sistema que regula a entrada e saída de pessoas pelos postos e fronteira. O senhor chegou a pensar em fugir, doutor? Fugir? Por que o seu passaporte e a sua carteira de motorista estão bloqueados? Isso é um inciso do Código de Leis, que permite que o juiz, numa situação de não pagamento de uma dívida transitada e julgada, possa pedir o passaporte. O local é seu reduto, onde atende seus pacientes. Ele se mostra ansioso, tenso. Por que eu vejo lágrimas nos seus olhos? Porque o senhor está lacrimejando. É uma oportunidade que eu tenho de esclarecer muitas coisas que eu não tive. O Dr. Herbert Gauss Jr. faz questão de mostrar seu consultório. Aqui o senhor costuma atender a quantos pacientes por dia? Eu atendo pelo menos umas 12 a 15 por dia. São pessoas que chegam aqui e entregam a vida delas para o senhor. É um momento definidor. São pessoas que entregam o sonho delas, muitas vezes. Ele acabou com o meu sonho. Ele roubou minha juventude. Meu nome é Cristina D'Angelo. Tenho 42 anos, empresária. A senhora é grande pedra no sapato do médico Herbert Gauss Jr.? Com certeza. O meu caso foi considerado mutilação. 1998. 1998. Cristina tem 17 anos. O Dr. Herbert é referência em cirurgia plástica. Pelo menos, era o que se falava. Ele é escolhido por ela para realizar a redução das mamas. Um sonho antigo. Esse título médico dos famosos foi muito convincente. Muito. Teve impacto? Impacto, credibilidade. Quando é que a pessoa percebeu que havia algo errado? Depois de umas duas semanas, eu percebi que a minha mama direita estava maior que a esquerda. E depois? Aí depois foi passando os meses e aí a minha mama começou a cair, a cicatriz torta, essa mama direita continuou maior e eu não tinha sensibilidade. Se propõe até mesmo a assistir a tempestade de acusações que clientes fazem contra ele. O monstro, meu maior pesadelo durante 25 anos. Doutor, o senhor viu uma paciente o descrevendo como um monstro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma coisa que eu podia esperar de uma moça de 18 anos, ou não sei, lembro exatamente quantos anos ela tinha, que tinha uma mama grande, que a cirurgia não evoluiu bem e que ela ficou com um grande problema estético e não me deu a oportunidade de reparar esse problema. Isso me faz muito mal. Isso me faz muito mal com o peso. O senhor tem a sua consciência pesada em relação a ela? Não, porque eu falei pra você. O senhor se arrepende do que o senhor fez com ela? Absolutamente. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu não fiz nada que não pudesse, não aconteceu nada que não pudesse ter sido acontecer numa cirurgia dessa. Ela falou que ela tinha uma mama grande e que ficaram assimétricas e com cicatrizes. Eu fiquei depressiva, tive síndrome do pânico, fiquei seis meses trancada em casa, fiz terapia. Com isso, eu engordei 40 quilos, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Ou seja, foi uma sucessão de fatores que aconteceu depois dessa cirurgia mal sucedida. Foi condenado a pagar uma indenização de quase 300 mil reais. Mas até hoje o pagamento não foi feito. O senhor pretende pagá-la, Luzão? Não é que eu pretendo pagá-la. A justiça determinou o pagamento de indenização. Eu devo, porque uma decisão judicial tem que ser cumprida. Essa sentença é de 13 anos. Se tivesse feito um acordo comigo pra eu pagar em 5 anos, ou em 8 anos, ou em 10 anos, eu teria pago. Foram várias tentativas de executar a ação sobre o patrimônio do devedor, todas infrutíferas. O que chama a atenção é o fato das contas bancárias do devedor estarem sem saldo. O que contrasta com sua condição de cirurgião plástico renomado, com pacientes famosos que desfrutam de elevado padrão de vida, pelo menos teoricamente. O senhor enriqueceu fazendo cirurgia plástica? Quando eu operava esses famosos, eu ganhei bastante dinheiro. Perdi esse dinheiro no começo dos anos, lá por 2010, perdi praticamente tudo em dois negócios que eu me meti, ligados à estética, ligados a cosmético. Perdi absolutamente tudo. E hoje, há mais ou menos uns 10 anos, que eu vivo do meu trabalho resgatando algumas coisas que eu perdi. Até que ponto o senhor deve a essa paciente um pedido de desculpas? Não tem nenhuma vergonha de pedir desculpa. A gente pode pedir desculpa em várias situações. O senhor pediria desculpas a ela? No sentido de que eu fui o veículo da infelicidade dela e não me considero culpado, claro que eu pediria desculpa. Por que eu não pediria desculpa? Mas isso é um reconhecimento da sua culpa? Não me sinto culpado, me sinto responsável. E pela minha responsabilidade, eu até pediria desculpa. Ele sabe que perguntas críticas serão feitas em poucos instantes e se prepara para esse momento. O senhor tem especialização em cirurgia plástica? Posso te contar uma historinha rápida? Por que o senhor já não responde objetivamente? O senhor tem ou não tem? Eu... Título de especialidade, eu não tenho. Mas o senhor não deveria ter um título? Cabrini, eu diria para você o seguinte... O senhor tem isso, porque a sociedade estabelece mecanismos para se detectar se uma pessoa está ou não preparada para um determinado procedimento. No caso de cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que o profissional tenha especialização. O senhor não tem. Eu me formei em 78 e terminei a minha especialização em 82. Nessa época, não era tão importante. Isso estava começando. A Sociedade de Cirurgia Plástica, todas as sociedades de especialistas estavam começando. Isso quer dizer que a sua formação não era eficiente? Absolutamente. A minha formação é excelente. Doutor, ao pesquisar a sua carreira, a gente detectou esse caso que provocou a sua condenação. Só que existem casos atuais também. E existem pelo menos 300, né? 300 processos contra o senhor. O que isso indica? Isso indica que, num universo de 80 mil cirurgias, isso não tem um significado tão pesado. Eu digo pra você o seguinte, eu vou continuar enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde. Eu acredito no que eu faço. O doutor Herbert continua sendo o médico dos famosos. Ele era, sim, apresentado a seus pacientes. E mostra que tem orgulho disso. Quem o senhor já recuperou? Hebe Camargo, Gugu, Leandro da Lupa, Leandro Leonardo, de quem fui padrinho de casamento em 94. A Gretchen. Pena que eu não fiquei sabendo disso antes, porque eu seria uma das testemunhas a favor dele. Ele foi meu cirurgião plástico por mais de 20 anos. A primeira lipo da minha vida eu fiz com ele. Depois disso, nós fizemos cirurgia de mama, nós fizemos abdominoplastia, pelo menos eu fiz umas três com ele. Quando eu tinha uns 34 anos, ele falou assim pra mim, nós vamos fazer a cirurgia pra puxar o seu pescoço. Falei, mas já, doutora? Ele falou assim, é uma cirurgia preventiva. Você nunca vai precisar mexer no seu pescoço. Eu nunca esqueci disso. Falei, ah, será? Bom, hoje eu tô com 64, praticamente 30 anos depois. E realmente nunca mais precisei mexer no meu pescoço. Mas agora, uma carreira está em discussão. Uma vida profissional em risco. A senhora considera que o doutor Hebe não teve o cuidado que deveria ter tido com a senhora? Não, ele não teve cuidado nenhum. Ele não teve cuidado nem na cirurgia e nem depois. Porque ele sabia que eu tava 40 dias sangrando e ele não fez nada. Fala um pouco de você. Eu sou a Jocilene Ramos de Moraes. Sou cabeleireira, tenho 37 anos, casada. Tenho um filho de um ano e quatro meses. Como é que a senhora chegou até o doutor Hebe? Surgiu pra mim, em novembro de 2022, uma promoção de três cirurgias. Aí eu ainda falei pro meu marido, meu marido falou, quer fazer? Aí eu mandei mensagem e ela falou, olha, só que é pra pagamento via Pix, tal, pra hoje. Aí eu falei, não sei se meu marido consegue fazer tudo Pix hoje. Aí ela falou, olha, vê o que você consegue aí. Que cirurgias deveriam ser feitas? A troca da prótese de silicone por uma maior. Eu ia fazer o nariz com ele e a retirada das peles do braço e das pernas. Quanto é que a sua pagou? Ao todo deu R$ 19.500. Você chegou achando que teria cirurgia nos seus sonhos? Sim. Falei, nossa, agora eu vou sair do jeito que eu sempre sonhei. Colocar um biquíni e ficar legal. E agora eu tenho que me esconder. Por quê? Porque eu tô toda retalhada. Tenho cicatriz que nenhum biquíni esconde. Juscelene também entrou na justiça contra o médico Herbert Jr. As cicatrizes vão muito além das respostas pelo corpo. Ela conta que passa por problemas psicológicos. Quase perdeu o casamento. O que a senhora considera que o doutor Herbert cometeu um crime contra a senhora? A forma que ele trata a gente, a forma que ele opera, é tudo muito rápido. É como se fosse um abatedor. Vai lá, opera, tchau, opera, tchau, opera, tchau. Então eu vou perguntar, o senhor foi negligente com ela? Cabrini, veja bem. É o que ela alega? Ela disse que o senhor foi negligente com ela? Existe uma coisa que eu acho que é fundamental. Que é palavra contra palavra. Ninguém fica 40 dias sangrando. 40 dias sangrando, você já tinha morrido chocado. Onde está a verdade? Se ela tem razão de algumas coisas, eu seguramente tenho razão também. Pra mim, a verdade está no meio. O que o senhor diria para o paciente que eu considero uma chogueira? O que o senhor falaria? Não é uma verdade. Um carnicero é um cara que descarna, que tira. E eu não faço isso. Eu faço cirurgia estética e dependo não só da minha habilidade, como eu dependo da cicatrização, como eu dependo do organismo da pessoa. O senhor fala para os seus pacientes, por exemplo, que pode acontecer episódio de hemorragia, que a mão pode ficar assimétrica e por aí afora? Sem dúvida nenhuma. O correto é alertar, não é? Não é o correto, é o dever alertar. Cristina e Jusceline, essa reportagem provoca também a reunião entre duas mulheres que se consideram vítimas do doutor Herbert. O que vocês conversaram? Que reflexão vocês fizeram nesse encontro? Então, o caso eu sou um caso antigo, de 25 anos. E ela é um caso atual? Então, não foi erro médico. Se a justiça tivesse sido feita há 25 anos atrás, eu não teria sido prejudicada nos dias de hoje. Você não estaria aqui me dando essa entrevista? Não. Teria novas vítimas, né? Então, não foi uma infelicidade, foi um erro médico. Doutor, existe em alguns dos seus pacientes que se queixam que o senhor apresenta o seu trabalho como alguém que apresenta um produto no supermercado. O lado comercial é muito mais importante do que a sua responsabilidade com vidas. O senhor faz promoções onde o mais importante é vender um produto e não a vida das pessoas. O que o senhor responde a essas pessoas? Eu cobro uma cirurgia onde a pessoa sabe exatamente quanto ela vai gastar. Porque se ela entrar num hospital como particular e não souber quanto ela vai gastar, ela não tem condição de fazer uma previsão de custo e saber se ela vai suportar aquele custo. Até que ponto o senhor valoriza mais o lucro do que a qualidade que vai se oferecer ao paciente? A minha maior preocupação não é ganhar. A minha maior preocupação é atender. Ganhar faz parte do teu trabalho. Todo mundo que trabalha tem que ganhar. Mas quando o senhor faz promoção, isso significa que o senhor vai atender muita gente. Isso não compromete a sua qualidade de atendimento? Isso não quer dizer que eu vou atender muita gente. Isso representa que eu vou atender algumas pessoas a mais. E o senhor não está atraindo a confiança delas? mercantilizando isso dessa maneira? Não existe mercantilizar. Existe viabilizar. Essa banalização de um procedimento cirúrgico não é errada, doutor? Eu não vejo como uma banalização. Eu vejo como uma oportunidade que a pessoa tem de realizar o seu sonho. Em que casos o senhor pode ser considerado culpado? Em que casos o senhor poderia ter evitado que essas vidas fossem destruídas como essas pacientes relatam? Eu acho que vidas acabadas, vidas ceifadas, vidas mutiladas é uma coisa muito pesada. Eu acho que existem pacientes que tiveram resultados indesejados, tá certo? Mas eu tenho plena consciência, eu tenho total consciência de que sempre eu ofereci o melhor. O doutor Herbert já teve o CRM cassado por processos éticos, que envolvem publicidade indevida. A justiça reverteu essa decisão. Quantos casos de óbitos o senhor já teve? Existiu uma pessoa que veio a morrer. Depois de uns quatro ou cinco dias, ela já estava em casa e ela teve uma tromba e bolia pulmonar. Qual foi a cirurgia que ela fez? Mama e lipoaspiração. E nós tivemos um caso mais recente, há uns dois anos mais ou menos, de uma paciente que chegou na mesa de cirurgia, na indução da anestesia, ela fez um infarto e antes de começar, ela não foi cortada, ela não foi picada, ela foi, você pegou a veia para fazer a indução da anestesia, ela teve uma parada, ela estava dentro do seu cirúrgico e ela veio a óbito. Você o seu ser responsável por essas mortes? Absolutamente. Eu não posso evitar uma tromba e bolia pulmonar e essa segunda paciente foi feita necrópsia, foi constatado que ela teve um infarto agudo do miocárdio. O que se fala é que o senhor passou a atender gente animais e que o tratamento dos pacientes começou a não ter a mesma qualidade de sempre. Eu digo para você o seguinte, eu atendo muitas pessoas, não atendo poucas pessoas. Não é gente animais? Isso não compromete a qualidade, doutor? Não, porque nós somos uma equipe, Cabrinho, eu não sou um médico isolado. Mas o que tem gente que relata que ia operar e ali na mesa era operação, vinha um monte de gente ali e as pessoas não se sentiram confiantes? Mas como ele, veja bem, isso daí é uma panaceia. O centro cirúrgico é um lugar que tem quatro salas de cirurgia... A gente se fala no meio médico, no jargão médico, a baseada. Para você operar, você tem que ter uma sala de cirurgia, que na realidade é praticamente uma UTI, tem todas as máquinas. Nós somos uma equipe com seis cirurgiões que operamos em quatro salas de cirurgia. Não existe baseada. A gente opera oito pacientes num dia... Será que o senhor não operasse menos? O senhor não teria condições de dar um atendimento melhor, mais cuidadoso? Quem confia no senhor? Eu tenho certeza que isso não está relacionado ao volume de atendimento. Está relacionado a quem, então? Está relacionado a fatos e a ocorrências que podem surgir durante uma cirurgia ou durante o pós-operatório de uma cirurgia. De tudo que ele fez, essa relação que ele teve com a senhora, a relação médico-paciente, o que mais da revolta? O descaso. Quando você vai fechar a sua cirurgia, marcar a sua cirurgia, ele te trata super bem. Depois da cirurgia, você é mais uma. Ele é arrogante, ele não tem empatia. Isso vai servir para eu reavaliar algumas coisas, mas eu acho que eu, pessoalmente, poderia dar um pouco mais de atenção no pós-operatório para algumas pacientes que precisem dessa atenção. Essa impressão que as pessoas dizem, o doutor Rebretel nem ligava para mim, estava nem aí comigo. Isso é impressão de poucos, Cabrini. Isso é impressão de alguns, não é impressão de todos. Doutor, o senhor é um homem hoje condenado, mas não está impedido de continuar operando. O senhor teme ser proibido de operar? Cabrini. Cabrini, não porque existe um conjunto de coisas tão grandes para impedir um médico de operar que eu tenho certeza que isso não vai acontecer. O senhor não teme que isso possa acontecer? Não. O senhor vai entrar numa mesa de cirurgia com a sua consciência tranquila? Muito antes de entrar na mesa de cirurgia com a minha consciência tranquila, eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Eu vou acordar com a minha consciência tranquila e vou continuar com a minha consciência tranquila. Eu vou te falar uma coisa olhando no fundo dos seus olhos. Eu queria dar essa entrevista para você. Eu queria dar essa entrevista para você. Você, como jornalista, tem todo o direito e toda a obrigação de fazer as perguntas que você fez. Eu não acho. Mas eu acho o seguinte, que eu sempre fiz o melhor e que é possível existir intercorrências numa cirurgia. Novas revelações do médico dos famosos no Câmara Record com Roberto Cabrini e é logo depois do nosso Domingo Espetacular.